Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo review afiliado aqui sem aparecer, sem falar de um produto que eu nem conheço aqui para subir nesse meu canal do YouTube aqui. Vai ser um passo a passo bem completo aqui desde como encontrar o produto, ver se vale a pena fazer um vídeo review dele como fazer o roteiro, como fazer o vídeo, fazer a capa do vídeo e subir ele para o canal do YouTube. Então fica nesse vídeo aqui até o final para não perder nada do passo a passo que se você fizer igual você pode conseguir ganhar dinheiro no YouTube também. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixa o seu like aqui, isso vai me ajudar, ajuda na divulgação aqui do canal e eu tenho certeza aqui que você não vai se arrepender. Então o canal que eu vou subir meu vídeo review é esse canal aqui, é um canal pequeno com 17 inscritos aqui eu tenho alguns vídeos já publicados nele e tem alguns vídeos aqui que são vídeos review. e é um canal aqui voltado para as mulheres, então eu procuro divulgar aqui nesse canal vídeos, produtos que são para mulheres, beleza? Por exemplo, esse criança interior ferida aqui vamos abrir ele aqui, ver as estatísticas dele eu desço aqui embaixo, eu tenho a extensão do vídeo aqui, então ele vai me mostrar a posição de cada palavra-chave aqui olha aqui, criança interior ferida tem bastante palavra-chave aqui que ele está ranqueado esses números azuis aqui são a posição nas buscas dele dentro do YouTube tá? Esse outro aqui ó, cura Arcturiana nunca ouvi falar num produto desse daqui, mas eu fiz um vídeo review aqui para testar beleza? então esse produto aqui, esse vídeo aqui, melhor dizendo ele também tem algumas tags aqui já bem posicionados aqui ó dentro do YouTube, beleza? então o produto que eu escolhi para divulgar aqui é esse daqui curso micropigmentação de sobrancelhas Raquel Barros inclusive essa Raquel Barros aqui tem vários cursos para mulheres que você também pode fazer vídeo review, tá bom? por que eu escolhi esse produto aqui? primeiro, a temperatura dele está boa, 61 graus é uma temperatura que vai até 150 graus então significa que é um produto que vende todo dia e que não tem muita concorrência entre os afiliados, tá? outro ponto aqui avaliação do produto, 4.8 de uma nota que vai até 5 e o detalhe, essa avaliação aqui foi feita por 1.351 pessoas que compraram o produto então ele é um produto bom as mulheres aqui que compram esse produto aqui estão gostando dele, tá? custa aqui 247 reais e paga até 111 reais de comissão comissão aqui está boa também é... a afiliação dele aqui a comissão dele aqui é por último clique, tá? significa que se a pessoa clicar no meu link aqui do meu vídeo review e for para a página de vendas e comprar o produto a comissão vem para mim se fosse por primeiro clique aqui seria o contrário tá? vamos ver, tem material de divulgação aqui interessante, né? e a afiliação aqui não é aberta, tá? você tem que solicitar a afiliação mas é no mesmo dia ela aqui já no caso eu pedi ontem a afiliação ontem mesmo ela já autorizou aqui, beleza? vamos ver a página de vendas aqui se está funcionando beleza? eu já tinha analisado aqui a página de vendas ela está funcionando, ela tem um vídeo de vendas aqui tem uma promessa aqui também, legal e aqui na página de vendas tem todas as informações aqui que a gente vai precisar para fazer o nosso vídeo review, tá bom? então eu vou clicar aqui no botão quero me inscrever agora para ver se o checkout, a página de pagamentos funciona legal, está funcionando então é um produto que vale a pena divulgar aqui vamos só ver se tem palavras-chave nele, né? entrar aqui no site do vídeo aí aqui entrar aqui, melhor dizendo, no vídeo aí aqui para ver, fazer pesquisas por palavras-chave pegar o nome do produto mesmo aqui vem aqui em palavras-chave colo aqui essa palavra-chave aqui tem mais de 8 mil buscas 8.800 buscas mensais no YouTube baixa concorrência e vamos colocar a palavra aqui, funciona curso de micropigmentação de sobrancelhas Raquel Barros funciona 2.079 pesquisas mensais baixa concorrência então aqui vale a pena divulgar o produto aqui vale a pena fazer um vídeo review aqui e aqui nos links de divulgação depois que você for aceito como afiliado aqui do produto deixa eu ver se era aqui que estava material afiliado esse link aqui vamos abrir aqui, vamos abrir ele aqui colar ele aqui opa, então tem um monte de material aqui mas tinha um remarketing, não aqui ó, vídeo por dentro então esse daqui é um vídeo, deixa eu ver se é esse é um vídeo aqui já dentro do treinamento aqui é ela mesmo explicando como que é o curso por dentro então a gente vai fazer um vídeo review sem aparecer, a gente pode usar esse vídeo aqui eu vou pegar uma parte do vídeo review que eu fizer eu vou colocar esse vídeo aqui e outra parte aqui eu vou usar a página de vendas então já vou baixar esse vídeo aqui, eu clico aqui nessa setinha aqui para fazer o download aqui vamos ver se vai baixar, beleza, está baixando aqui eu não vou precisar mais, posso fechar aqui depois palavras-chave, esse daqui vai ser o título do meu vídeo, tá? gostei dessa palavra-chave, aqui tem busca no YouTube é isso aí, então agora eu vou fazer o meu roteiro aqui para esse vídeo, tá? eu já tenho aqui um modelo de roteiro que eu utilizo aqui nos meus vídeos review aqui que é esse vídeo aqui, esse modelo aqui de roteiro deixa eu abrir ele aqui então esse aqui é o meu modelo de roteiro aqui, ele tem 564 palavras dá uns 2, 3 minutos de vídeo mais ou menos e o que que eu faço? é só eu alterar aqui, é o nome do treinamento, do curso no caso aqui só ir alterando e colocando as informações que tem na página de vendas como a garantia, bônus, se tiver tudo essas coisas, esses tudo essas coisas aí que você encontra na página de vendas do produto deixa eu abrir aqui a página de vendas fechar aqui todas essas informações que você encontra aqui na página de vendas o que é o curso depoimento, certificado o que que vai aprender pode falar um pouco sobre a produtora aqui, a Raquel Barros e aqui tem as dúvidas frequentes aqui que você também pode usar para fazer o teu vídeo review, tá? mais depoimentos garantia de 7 dias compra segura todas essas coisas você pode falar no teu vídeo review, tá? então o roteiro do meu vídeo review aqui eu vou fazer e depois se você quiser o meu roteiro aqui o meu modelo para você se inspirar você deixa no comentário desse vídeo aqui que eu envio para você daí, beleza? beleza, aqui já está o meu roteiro pronto aqui com a palavra-chave que eu pesquisei lá coloquei mais algumas aqui e ele deu 560 palavras aqui beleza, agora eu vou usar o site da Azuri para fazer a leitura desse roteiro aqui para mim deixa eu ver é esse site aqui beleza, é esse site aqui então eu vou pegar o meu roteiro todo ele aqui copio ele sem o título e eu colo aqui e eu vou precisar agora de um editor de vídeos aqui para capturar o som esse site aqui eu não consigo baixar o som dele ele faz a narração e eu preciso fazer a captura dele eu vou usar o meu editor de vídeos que é o Filmora então beleza, estou aqui no meu editor de vídeos o Filmora você pode usar o editor de vídeos que você tiver aí para fazer a captura, para editar o vídeo mas se você quiser usar o Filmora é só pesquisar no YouTube como baixar e ativar o Filmora então aqui no Filmora eu clico em gravar gravar a tela do PC ele vai abrir essa janela aqui eu deixo desativado o microfone para ele não fazer a captura do microfone e eu deixo ativado aqui os alto-falantes para ele pegar só o que tiver no sistema do computador clico aqui no botão vermelho para começar a contagem regressiva já está capturando aqui então clico em reproduzir Olá meninas sejam todas bem-vindas eu sou a Juliana e se você está querendo saber se o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros funciona mesmo quer mais informações está pensando em comprar e está em dúvida fica comigo neste vídeo até o final que eu vou falar um pouco sobre o produto e trazer alguns alertas importantes para você o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros vai te ensinar a destravar a sua mão de forma simples rápida e profissional e começar a desenhar sobrancelha incríveis com as técnicas fio a fio entre outras técnicas no mercado o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros é totalmente online com vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular ou computador quantas vezes você quiser e o seu acesso ao curso é vitalício incluindo as futuras atualizações que vierem a acontecer e você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail e isso ocorre em alguns minutos após a confirmação do pagamento o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros possui um suporte exclusivo por WhatsApp para você tirar as suas dúvidas e atualmente ele tem mais de 100 mil alunas em mais de 30 países eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao site oficial do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros com todas as informações do conteúdo que você vai aprender e também com depoimentos de alunas que já fizeram o curso e é muito importante você comprar pelo site oficial para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet nesse link você vai ter um desconto especial e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional você compra o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros assiste as aulas e você tem até 7 dias de garantia ou seja, você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta se você não gostar do curso ou achar que ele não é para você para realizar a compra do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros você paga uma única vez e é só clicar no botão dessa página quero me inscrever agora e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail e você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito ou se você preferir pode pagar no boleto bancário ou então por Pix além de outras formas de pagamento e essa compra é 100% segura se você realizar a compra com o cartão de crédito ou Pix o acesso ao curso é imediato se você optar por boleto bancário precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado após realizar a compra você recebe um e-mail com as instruções para você acessar o treinamento então o link oficial do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários eu vou ficando por aqui fiquem com Deus e sucesso a todas beleza, terminou de fazer a captura aqui o site terminou de ler meu roteiro então eu clico F9 no meu teclado aqui eu posso fechar essa janela que abre aqui e aqui está a minha captura já então eu pego ela e arrasto aqui para o meu filmora para a linha do tempo clico com o botão da direita do mouse em cima aqui separar áudio posso selecionar aqui a parte visual clicar na lixeira, não vou precisar dela vou tirar essa introdução aqui esse pequeno essa pequena captura aqui é o clique do mouse quando eu apertei a reproduzir então eu clico na tesoura aqui seleciono, lixeira para excluir ajusto aqui aqui no final aqui eu não vou precisar também essa parte aqui que fica sem falar beleza agora eu preciso achar o ponto aqui na verdade eu vou colocar vou inserir o vídeo lá que eu baixei do drive lá dos materiais de divulgação arrasto o arquivo aqui para o filmora para a linha do tempo vou abaixar tudo aqui o volume vamos ver, vamos ver, vamos ver beleza agora eu tenho que achar o ponto que eu falo do site oficial então eu vou dar um play aqui para ouvir acho que é mais para frente acho que é mais para frente achei o ponto aqui beleza clico aqui na tesoura para dividir seleciono que eu não vou usar na lixeira então essa parte aqui eu vou gravar a captura da tela da página de vendas do produto beleza está ficando assim por enquanto olá meninas sejam todas bem-vindas eu sou a Juliana e se você está querendo saber se o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros funciona mesmo quer mais informações está pensando em comprar e está em dúvida fica comigo neste vídeo eu vou fazer o seguinte aqui eu venho no filmor aqui em efeitos é mosaico o nome do efeito arrasto ele aqui para para a linha do tempo e coloco ele em toda essa parte aqui do vídeo lá que eu baixei então eu vou selecionar ele e arrastar aqui para cobrir o nome da pessoa aqui do curso para não expor o nome da pessoa aqui aí quem assistir aqui não vai conseguir ler beleza agora eu vou na página de vendas então eu dou um play aqui para ouvir o que eu estou falando primeiro eu vou mandar capturar aqui gravar gravar tela do PC clico no botão vermelho aqui para começar a captura e eu volto aqui e dou um play e eu vou rolando a tela daí enquanto acontece a narração beleza vamos lá eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao site oficial do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros com todas as informações do conteúdo que você vai aprender e também com depoimentos de alunas que já fizeram o curso e é muito importante você comprar pelo site oficial para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet nesse link você vai ter um desconto especial e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional você compra o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros assiste as aulas e você tem até 7 dias de garantia ou seja você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta se você não gostar do curso ou achar que ele não é para você para realizar a compra do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros você paga uma única vez e é só clicar no botão dessa página quero me inscrever agora e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa porque é nele que você vai receber demorou um pouquinho para abrir a página então vou ter que voltar aqui então vou continuar e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail e você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito ou se você preferir pode pagar no boleto bancário ou então por Pix além de outras formas de pagamento e essa compra é 100% segura se você realizar a compra com o cartão de crédito ou Pix o acesso ao curso é imediato se você optar por boleto bancário precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado após realizar a compra você recebe um e-mail com as instruções para você acessar o treinamento então o link oficial do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários eu vou ficando por aqui fiquem com Deus e sucesso a todas clico F9 aqui para parar a captura posso fechar aqui e aqui está a captura então eu vou adicionar ela aqui vou abaixar o volume dou dois cliques aqui nela e eu vou tirar a barra de ferramentas aqui que apareceu então é só eu organizar aqui então aqui é a parte que vai começar clico na tesoura lixeira para dividir seleciono lixeira para excluir junto tudo aqui e vamos ver como é que ficou eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao site oficial do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros com todas as informações do conteúdo que você vai aprender e também com depoimentos de alunas que já fizeram o curso e é muito importante você comprar pelo site oficial para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet nesse link você vai ter um desconto especial e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional você compra o curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros assiste as aulas e você tem até 7 dias de garantia ou seja você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta se você não gostar do curso ou achar que ele não é para você para realizar a compra do curso de micropigmentação de sobrancelhas da Raquel Barros você paga uma única vez e é só clicar no botão dessa página beleza aqui deu aquela parte lá que demorou para abrir a página então eu clico na tesoura para dividir eu vou achar aqui a parte onde de fato abre lá beleza aqui já dá clico na tesoura para dividir lixeira junto tudo vai ficar assim quero me inscrever agora e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail beleza deu certo aqui só ajustar o tamanho aqui agora vou colocar uma música de fundo aqui que eu baixei lá da biblioteca de áudio do youtube arrastar aqui para o editor para a linha do tempo mexer no volume aqui dela deixar com menos 40 copio aqui ficou menor que a narração que a parte visual atual então colo aqui junto e ajusto o vídeo está pronto então vou pegar meu título aqui eu preciso tirar esses pontos de interrogação porque o editor não vai aceitar ou salvar com esse título aqui com esses símbolos então eu copio aqui venho em exportar colo aqui e exportar que ele vai fazer o meu vídeo beleza vídeo terminado aqui está o meu vídeo já pronto o meu vídeo review aqui está o meu roteiro agora eu vou fazer a capa desse vídeo então para fazer a capa eu vou entrar aqui no site canva.com ele é gratuito só precisa fazer um cadastro nele para você usar pode ser com a sua conta google mesmo vem criar um design miniatura para youtube aqui vai ser o meu projeto a minha miniatura aqui então eu vou mudar a cor aqui para preto já para começar aqui no google eu vou pesquisar por background espaço vamos ver se eu acho alguma imagem legal aqui pegar essa imagem mesmo aqui então eu copio ela aqui no canva eu venho em control v no meu teclado para colar a imagem aqui clico com o botão na direita em cima substituir plano de fundo clico aqui na imagem aqui primeiro vou dar uma editada aqui vou tirar um pouco do brilho dela beleza agora eu venho aqui na transparência eu vou deixar ela mais transparente aqui aqui eu venho em texto inserir um título vou colocar alerta muito importante aqui ajustar aqui vou mudar vou mudar a fonte aqui para essa monte serrate aqui deixar ela em negrito vou aumentar aqui o alerta muito aqui eu vou aumentar também tirar um pouco dos espaçamentos aqui aqui isso é importante aqui eu vou mudar a cor aqui para um amarelo venho aqui em elementos vou destacar esse alerta aqui pegar essa forma aqui vou mudar a cor dela aqui para um vermelho primeiro eu venho aqui em elementos novamente e pesquiso por alerta vamos ver se ele já puxa eu quero esse vermelho aqui isso só ajustar aqui pesquisar por uma seta pode ser essa mesmo mudar cor para o mesmo amarelo da letra ali vamos inverter ela e aqui nesse espaço eu vou colocar o produto aqui a foto do produto que é venho em imagens achar uma imagem aqui do curso que remete ao curso vem aqui em Raquel Barros é melhor essa imagem aqui acho que é boa copio ela ctrl v para colar seleciono esses elementos aqui clico com o botão direita agrupar posso diminuir aqui para ajustar melhor aqui beleza só baixar clico aqui em compartilhar baixar baixar então aqui está o vídeo meu roteiro e minha thumbnail eu vou renomear aqui para copiar as palavras-chave aqui e colar aqui na thumbnail deixar com o mesmo nome então beleza estou aqui no canal que eu vou subir o vídeo aqui criar enviar vídeo arrasto o arquivo aqui do vídeo aqui para o meu canal já vou arrastar também a miniatura aqui vou colar meu título aqui copio o título colo aqui para ter a palavra-chave na descrição do vídeo também aqui vou colocar uma chamada para ação copiar o título aqui com desconto exclusivo e garantia condicional agora vou pegar meu link de afiliado aqui o que leva página de vendas aqui eu vou dar uma encurtada nesse link aqui usando bit.ly embora a hotmart que fala que não é bom usar os encurtadores mas eu vou dar uma encurtada para o link ficar mais legal aqui só ver se está funcionando aqui esse link está funcionando aqui legal então eu vou colocar aqui eu vou copiar o meu roteiro aqui e colar na descrição do vídeo que vai ser o meu SEO só ajustar aqui e colar Vamos lá. Beleza, colocar numa playlist qualquer aqui, colocar essa mesma aqui e como eu tenho a extensão aqui do vídeo aqui ele já me dá sugestões de palavras-chaves aqui, então eu vou clicar no mais para adicionar aqui. Essa daqui vai ser a principal. Aqui é o seguinte, eu clico aqui no símbolo do vídeo aqui e ele já abre aqui na tela. Então ele me dá mais algumas sugestões de palavras-chaves aqui. Veio essa duplicada aqui, eu vou tirar ela, vou copiar essa palavra-chave aqui, vou vir aqui no site rapidtags.io, clico aqui, cola a palavra-chave aqui, mando pesquisar. Vou copiar essas daqui, vamos ver se vai dar, passou das 500 aqui, vou ter que excluir algumas aqui ou uma só, exclui essa e essa. data de gravação, data de hoje, local do vídeo aqui eu vou colocar Brasil. colocar como educação aqui, próximo, adicionar só um card aqui interativo aqui que vai ser um vídeo, um vídeo qualquer aqui, esse daqui por exemplo. salvar, próximo, público e publicar. Vou compartilhar nessas redes sociais aqui, para dar mais engajamento, mais força para o meu vídeo. vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta o Pinterest. Salvar. Vamos ver seu PIN. Salvar. Salvo. Posso fechar. Posso fechar. Posso fechar. Conteúdo. Clico aqui para assistir no YouTube. 3 minutos de vídeo. Tá legal. Dá um gostei aqui. Copio aqui a chamada para ação com o link de afiliado. Colo aqui nos comentários. Comentar. Três pontinhos. Fixar no topo. Fixar no topo. Like. Coração. Dá um F5 aqui para atualizar. Nem aparece ainda a minha visualização aqui. Mas já aparece aqui um comentário e uma curtida. dá mais um F5 aqui para ver se aparece. Beleza. Clico aqui no lápis para editar. E olha aqui ele já ranqueou para algumas palavras chaves aqui ó. Com certeza mais para frente aqui vai subindo o ranqueamento. Agora já aparece visualização aqui. Então já atualizou no YouTube. Beleza. Olha como já subiu aqui as posições aqui. Já ranqueou para várias palavras chaves aqui. Vai ranquear mais ainda. Um vídeo sem aparecer. Com voz robótica. É só você fazer um roteiro bem legal. E também você fazer um SEO legal igual fiz aqui. Beleza. O vídeo de hoje era isso. Espero ter te ajudado. Se você gostou deixa um comentário. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos. Tchau. Tchau.